Para celebrar um dia tão especial como o Dia da Mulher, nada como umas bolachas a condizer. Vamos aos ingredientes. Coloque o açúcar mascavado num processador de comida. Adicione o óleo de coco. Misture bem até obter uma textura cremosa. Adicione dois ovos pequenos. Raspe-a de uma laranja. Triture muito bem até emulsionar tudo. Adicione a farinha de trigo saraceno. Uma pitada de sal. Volte a misturar até obter uma massa densa para bolachas. Coloque alguma farinha numa superfície e trabalhe a massa durante alguns minutos. Forme uma bola e estenda a massa com a ajuda de um rolo de cozinha. Com a ajuda de um copo ou de uma forma, recorte as bolachas da massa. Distribua as flores por cada uma das bolachas. Coloque uma folha de papel vegetal em cima da massa e utilize o rolo para decalcar as flores nas bolachas. Levar ao forno a 180 graus durante 15 minutos. Não ficaram espantes e são deliciosas! Espero que gostem e feliz dia da mulher! Veja! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti